Hoje a gente vai falar sobre cores Mas eu vou fazer isso colocando a mão na massa Tô aqui pra responder as perguntas que me fizeram com a hashtag trocando ideias sobre esse assunto Lá nos vídeos do Esquadrão de Senna A primeira pergunta foi da Nanda Aquela clássica Como combiná-las entre si? Bom Nanda, eu já fiz um vídeo sobre cores Mas agora eu vou fazer aqui na prática Básico Você precisa entender bem aquele círculo das cores Aquele círculo parece besteira Mas vai te ajudar demais a criar todos os tipos de composição que você quiser com as cores Vamos começar com o básico Que são as três cores primárias Magenta, ou vermelho Amarelo e azul, ou cie Vamos montar um círculo aqui? Ó, vamos desenhar Essas são as três primárias básicas Se a gente misturar duas delas A gente vai chegar nas secundárias Amarelo com vermelho, laranja Azul com amarelo, verde E azul com vermelho, violeta Se a gente misturar agora essas secundárias com um pouquinho das primárias ao lado A gente vai chegar nas terciárias Ou seja, um laranja avermelhado Ou um laranja amarelado Um violeta avermelhado E um violeta azulado Cada uma vai puxar pro tom da primária mais próxima Eu vou fazer também A gente vai!' Eu vou usar o som A gente vai chegar no樹 A gente vai chegar no salvar A gente vai chegar nos Inscrevimento A gente vai ficar no frambo A gente vai chegar no� EDD A gente vai chegar no líder E esse aqui, o verde azulado, pra mim é o mais lindo, eu amo Ok, organizou aqui o círculo das cores Agora você precisa entender como essas cores combinam entre elas Que foi exatamente a pergunta que você me fez As cores que são mais próximas umas das outras São as cores análogas Elas combinam entre elas Elas estão na mesma paleta de cores É como se fosse tom sobre tom Isso daqui, olha só pra isso aqui, tá vendo? Ou você pode virar pro outro lado e olhar só pra isso aqui O que acontece? Tem menos contraste entre elas Aliás, praticamente não tem contraste Então seu ambiente tende a ficar mais aconchegante sem esses contrastes Você imagina uma parede laranja com um sofá azul Olha só A gente tá falando aqui das cores opostas Que são as cores complementares Aí sim, tem bastante contraste entre elas Mas isso pode ficar muito bom também Por exemplo, vamos jogar esse laranja pro piso Um piso de madeira laranjada E vamos jogar esse azul pra um cimento Puxando um azul O cimento do lado da madeira fica a coisa mais linda E um valoriza o outro, entendeu? Esse é o primeiro, primeiro passo pra você começar a combinar as cores É você entender como funciona essa paleta aqui de cores Esse círculo das cores A Mandis me perguntou se tem algum problema em misturar os tons quentes com tons frios No mesmo ambiente Eu não vejo problema nenhum Olha só Misturar esse lado aqui, que a gente costuma chamar de cores mais quentes Com este lado aqui Sinceramente eu acho que fica lindo Mas sim, vai ficar um ambiente mais contrastante Não tem problema nenhum Tudo depende da sua intenção Eu já falei isso num outro vídeo E é verdade Não tem certo e errado na escolha das cores Na escolha das composições, das paletas Que você vai compor a sua casa, sua sala, o seu quarto Você pode criar uma casa arco-íris Mas se você estiver feliz com isso Ok Não tem certo e errado Já teve a moda, né, do preto e branco Que era tudo, tudo preto e branco E passou A gente tá mais na moda agora dos cinzas Porque o cinza é uma cor muito neutra Mas o cinza é ótimo pra servir como base também Porque qualquer uma dessas cores que você coloca em cima do cinza fica ótimo E eu não tô falando de uma almofadinha, não Eu tô falando, por exemplo, de um piso cinza em cimento queimado Um porcelanato que imita cimento queimado E entrar com um sofá berinjela Ou um sofá alaranjado em cima desse cimento queimado Fica lindo Vai valorizar muito mais o cinza, inclusive A pergunta que eu mais recebi foi muito parecida com essa do Bruno Oi, amo o seu canal E acompanhar suas obras Obrigada, Bruno Gostaria de saber as cores indicadas para ambientes pequenos Com o intuito de parecer mais amplos Beijos, mais sucesso, obrigada Bom, a resposta mais óbvia seriam cores claras, né Os brancos Mas, sabe que o amarelo, ele reflete mais a luz do que o próprio branco Mas, tudo bem, concordo que vai ser difícil você pintar sua casa inteira de amarelo Mas tem alguns tons que puxam pra um tom de areia Que tem ali uma gotinha de amarelo E isso vai refletir bastante e vai ajudar a clarear Ai, Padrícia, mas eu sou muito dos beiges, sou mais dos cinzas Não tem problema, escolhe um cinza mais claro Sim, quanto mais clara a cor, mais ela vai refletir a luz Agora, se você gosta de uma cor escura num ambiente pequeno, não tem problema Aí abusa da iluminação Não fecha muito a sua janela, não usa muita cortina Deixa a luz natural entrar Porque mesmo uma cor escura Pode ficar um ambiente claro e aconchegante Cor escura não é sinal de desaconchego Pelo contrário, já vi muita casa assim, escurinha, cozy, sabe, gostosinha Com azul marinho na parede, cinza, grafite Isso não é desculpa Já vou emendar aqui a pergunta da Daia Que ela escreveu assim Quais cores deixam um ambiente claro e aconchegante? Não necessariamente o ambiente claro está ligado ao aconchegante A gente pode ter um ambiente super claro e menos convidativo E um ambiente mais escurinho, mais gostosinho, sabe A gente consegue misturar isso Você pode ter um ambiente mais escurinho e super aconchegante E um ambiente claro também super gostoso Não tem regra É difícil, né, falar que não tem uma receita aqui de bolo Não sei se vocês estavam esperando assistir esse vídeo e sair anotando Ah, então eu vou pintar a minha parede da cozinha de laranja A minha sala de verde Tem nessa questão das cores ligado à psicologia Então o que aquela cor te transmite? O azul traz calma O vermelho te agita O amarelo, o laranja, a criatividade Ok, sei que tem muita gente que estuda sobre isso Concordo Eu acho sensacional Agora eu acho muito mais importante pensar no que as cores te remetem Porque a gente tem, né, lá no fundo Uma gavetinha cheia de memórias Inclusive com memórias de cores O que aquelas cores remetem a você? O piso de taquinho vermelho Sabe aqueles caquinhos vermelhos do quintal da casa da minha mãe? É minha infância Eu tenho muita memória boa daquilo Mas eu jamais pintaria uma parede de vermelho na minha casa É engraçada essa relação Mas o vermelho me traz muito aconchego Então eu acho que o primeiro passo pra você escolher aí a sua paleta de cores É sim pensar nessas memórias Dá uma folhada em revista Olha no Pinterest, monta uma pastinha ali com referências Com as cores que você gosta E você vai chegar numa paleta Não se preocupa Mas lembra desse círculo Por quê? Muitas vezes o que você tá buscando não é a sua intenção Se a sua intenção não é ter contraste entre as cores Então fica só por aqui ou só por aqui Caminha pelos azuis Fica lindo Azuis acinzentados Com azuis esbranquiçados Fica lindo os azuis Ou tons de amarelos Fica lindo também Menos contrastes Vai depender muito da sua intenção Tô sendo repetitiva, né? Bom, pra não ficar muito longo o vídeo Vou terminar por aqui Me fala se gostou, por favor Se inscreve no canal E no canal da Desenza Beijo, valeu, tchau E no canal da Desenza